Olá, pessoal, boa tarde. Por favor, escrevam aqui no chat se estão conseguindo nos ouvir. Nós vamos começar agora a web palestra de hoje, assim que possível. Está conseguindo ouvir, né? Obrigada, Andressa. Então, a gente vai começar agora. Bem-vindos à nossa web palestra de hoje, com o tema Teste do Pezinho. Em tempos de pandemia, hoje nós temos dois profissionais para conversar com a gente sobre esse assunto. O doutor Marcelo, o sobrenome dele eu não sei dizer, mas ele é conhecido como Mac, depois ele tem. Ele é médico pediátrico e neonatologista, também do Centro Raros. E o doutor Tiago Marcionilo, ele é biomédico do ASEM e faz parte da equipe da triagem neonatal. Eu vou passar aqui para outras pessoas da área técnica se apresentarem, doutora Maíra e doutora Marta. E, posteriormente, a gente já começa o nosso diálogo de hoje. Você vai ficar à vontade para escrever no nosso chat as perguntas. A gente vai abrir para a discussão no finalzinho, né? Nos 20 minutos finais do nosso diálogo. Então, eu vou receber as perguntas e vocês, posteriormente, passar para os palestrantes após a exposição inicial deles. Boa tarde, sou Maíra Ramos, psicóloga sanitarista. Estou na diretoria de políticas estratégicas, na qual a coordenação, a gerência da saúde da criança e do adolescente faz parte. E aí é um prazer imenso, né? A gente está aqui hoje discutindo sobre essa temática tão importante, né? Que essa ação também não pode parar nos municípios em termos dessa pandemia. Queria agradecer imensamente ao nosso parceiro, doutor Marcelo, ao ACEN também, doutor Tiago, que está junto com a gente nesse momento. E que vocês aproveitem muito, aproveitem os dois, aproveitem a gente também, que a gente se puder agarrar as dúvidas. Tirem todas as dúvidas. Esse é um momento único para a implantação das ações da saúde da criança e do adolescente, dessa gerência. E dizer que é o primeiro de muitos. A gente está aqui à disposição de vocês também para tirar todas as dúvidas. Um bom encontro, uma boa discussão. Enfim, é isso. Oi, boa tarde, gente. Eu sou Marta, estou na gerência de atenção à saúde da criança e do adolescente, da Secretaria de Saúde do Estado. E essa tarde vai ser uma tarde muito oportuna, porque nesse período de Covid, né? Essa pandemia que estamos vivenciando, estão todos ao mesmo tempo assustados, mas as crianças estão nascendo, né? O teste do pezinho é um exame importante, que tem um objetivo de reduzir a mortalidade por agravos que podem ser diagnosticados, né? Nesse período, e que ele é tão importante que aconteça. Ou seja, nós não vamos parar, não temos a intenção de parar com os testes do pezinho no Estado de Pernambuco. E esta é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Se a gente for analisar entre o risco de contaminação por esse vírus, esse coronavírus, e a morbimortalidade que pode ser causada pela ausência do teste do pezinho, então a gente faz uma reflexão e vê, né? Que verifica que é muito importante que a gente continue. E, para isso, otimizando os recursos que nós temos disponíveis, como a Telesaúde, estamos hoje, né, com esta palestra, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, com os nossos parceiros, né? Doutor Marcelo e Tiago, né? Que tem sido, assim, muito importante, né? Para a gerência da saúde da criança e do adolescente aqui do Estado, frente a esses agravos e outras demandas que virão, com certeza. E um bom encontro para nós. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Keschenex, sou médico-pediátrico do Barão Lucena, responsável pelo Ambulatório de Patologia Infantil do Hospital, e também sou coordenador médico do RARUS, que é o Centro de Doenças Raras, que é filiado ao Hospital Maria Lucida. Também é um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês. Agradeço a Secretaria de Saúde, a gerência de atenção da criança e adolescência, a Telesaúde e as outras gerências envolvidas. E também agradeço a Tiago, do LACEN, que, sem dúvida, vai ser muito importante aqui para o nosso diálogo de hoje. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tiago, sou de armacionismo, biomédico, trabalho hoje no LACEN, na triagem neonatal. E agradeço também ao Dr. Marcelo por essa oportunidade. A gente está apresentando junto um assunto tão importante frente ao Covid-19. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E espero que vocês tenham tudo bem. E muito obrigado por essa oportunidade. Bom, pessoal, eu vou iniciar alguns conceitos da triagem neonatal. Vamos revisar algumas técnicas de coleta, porque eu acho que vai ser muito importante, principalmente durante essa pandemia. Coletas inadequadas vão fazer com que os pacientes precisem voltar ao serviço. Então, a gente aumenta esse risco de coletas que chegaram ao laboratório e que não foi possível fazer uma adequação na técnica. E alguns dados de coleta. A norma técnica do Covid-19, do Ministério da Saúde, e alguns dados de coleta em situações especiais. Hoje eu não vou falar de tratamento, não vou falar especificamente das doenças, porque senão, realmente, a gente vai se estender muito. Talvez, em outra oportunidade, a gente possa discutir isso. É sempre importante a gente fazer um conceito, né? Passar para vocês o conceito da triagem. Então, a triagem, talvez um vocabulário francês, que significa seleção. Então, triar é o ato de identificar em uma população assintomática os indivíduos que estão sob risco de resolver uma determinada doença ou distúrbio, que se beneficiariam de identização adicional, ação preventiva ou terapêutica imediata. Então, sem dúvida, você diagnosticar a patologia numa fase pré-assintomática para que ações sejam realizadas que vão fazer toda a diferença na evolução dessa criança, porque são doenças que são devastadoras, podendo ocasionar uma deficiência intelectual severa, irreversível, fazendo com que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados e a gente não tenha a oportunidade de tratar precocemente. A triagem neonatal são conjuntos de ações preventivas responsáveis por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, entimáticas, endocrinológicas, em alguns testes também infecciosos, para que esses testes possam ser tratados no tempo oportuno, evitando que essas sequelas, que são, na maioria das vezes, irreversíveis, podiam levar até ao óbito desses pacientes. Além disso, propõe o gerenciamento dos casos positivos por meio de monitoramento e acompanhamento da criança durante o processo de tratamento. Então, na verdade, a triagem neonatal é um conjunto de ações, há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, todas envolvidas num propósito novo, fazer a diferença, evitando uma mortalidade importante para essas crianças. Existem vários tipos de triagem neonatal. Hoje a gente vai falar do teste biológico, que é o teste do pezinho. Existem também os outros tipos de triagem, como o teste auditivo, da orelhinha, do coração, do olhinho. E hoje vamos focar no teste do pezinho. Quando se começa a pensar em incluir uma doença no teste, num programa de triagem neonatal, existem vários questionamentos. O que deve ser testado, quando o teste deve ser feito, como deve ser feita a análise e o que deve ser feito com os resultados, qual vai ser o follow-up desses pacientes. Foi criado em 1968, então, Wilson e Javner, eu não vou entrar em detalhes desses critérios, então eu estou deixando aqui esses slides para que vocês consultem depois, os critérios a serem considerados antes de começar uma triagem para uma doença. O programa de triagem neonatal, ele é do Brasil, ele iniciou com a portaria, na 822, em 6 de junho de 2001, em que incluiu esse programa no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Estava ali sendo ações de triagem neonatal em fase pré-assintomática, em todos os nascidos vivos, e o follow-up desses pacientes em todas as redes integradas do SUS. E, inicialmente, iniciou o programa de feriocetonúria, que tem sido também como PKU, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, outras hemoglobinopatias e a fibrosis cística. Depois veio uma portaria agora de dezembro de 2012, que inclui a triagem neonatal para outras duas patologias, que é a hipotireazia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase no escopo desse programa nacional de triagem neonatal. Em alguns países, existem comitês que se reúnem tentando mostrar evidências, por exemplo, nos Estados Unidos, para que novas doenças sejam incluídas. Aqui no Brasil, essa responsabilidade é avaliada através da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sul, e do PCBT, do Ministério da Saúde, que são os protocolos clínicos e diretrizes e terapeutas, onde todo o processo é avaliado e se julga realmente, do ponto de vista de SUS, do ponto de vista de evidência científica, do ponto de vista de incidência e prevalência, se essa nova tecnologia deve ser incluída no programa de triagem neonatal. Então, nós fizemos hoje no Brasil quatro fases. A primeira fase é a fenilcetonúria, a dosagem fenilalamina, conhecida também como PKU, o hipotireazia no congênito, através da dosagem do TSH. A fase 2, que se acrescenta a hemoglobinopatias, a fase 3, que se acrescenta a fibrosis cística. É a fase 4, que a gente tem, além dessas doenças anteriores que eu falei, a deficiência de biotinidase e a hiperfasia congênita de adrenal. Aqui em Pernambuco, Pernambuco já está habilitado para a fase 4, inclusive com todo o material, já pronto para a gente dar início à adição dessas duas patologias, e em breve, realmente, a gente vai ter, no ponto de vista prático, o início dessa extensão do programa. Então, é importante, na época de uma pandemia que impacta a vida de todos os serviços, atenção na coleta. Por que eu resolvi incluir isso na apresentação? Então, é importante a gente entender que os EPIs são de suma importância, função de criança, a sepsia, a sugestão de procedimentos complementares, função, a coleta de sangue, a verificação imediata da qualidade da amostra, a secagem da amostra de forma correta, como armazenar essas amostras e a análise por responsabilidade, não só também da pessoa que coleta, mas também do LACEN que recebe a amostra para avaliar se essa amostra é adequada ou inadequada. Então, quando a gente realmente consegue avaliar bem e tecnicamente fazer uma boa coleta, com certeza o laboratório recebe, adequa, e aí a gente vai ter menos chance de ter falsos negativos ou falsos positivos, que impacta numa época normal, fora da pandemia, mas muito mais numa época de pandemia que estamos vivendo hoje do ponto de vista global. Aqui um exemplo e um detalhe. Então, assim, o EPI que se gera é o EPI que a gente realmente tem indicação dentro dos serviços de saúde, então, toca, uso da luva, máscara, óculos, a metal. E lembrando que, um detalhe, toda vez que você coloca uma luva para fazer uma coleta, essa luva deve ser trocada a cada procedimento. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes se coloca a luva, se toca em várias superfícies, e você muitas vezes pode contaminar a amostra, o papel de fígado, com outras substâncias, fazendo com que realmente essa análise seja prejudicada. Verificar se o local da função está livre de edema, ferida e outras características que inviabilizem a coleta. realizar ansepsia com gudão ou gás estéreo, levemente umedecida, com álcool a 70%, no calcanhar escolhido para a coleta, e aguardar normalmente sua secagem, depois eu vou entrar um pouco em detalhes sobre isso. A lanceta, atualmente, a que a gente tem, na maioria dos serviços, é essa lanceta lilás, a anterior era azul, e há muito tempo atrás era aquela metálica que não se usa, é totalmente contraindicada. Então, hoje, essa lanceta, ela realmente consegue fazer uma boa perfuração e extrair uma bota de sangue que seja realmente adequada para ser colocada na amostra. Então, as posições ideais, a posição de abota aqui à esquerda, e a posição de mamada, sempre fazendo com que essa linha de coleta fique abaixo do coração, para a gente ter uma boa vasodilatação e uma boa chance, realmente, de uma bota ideal. Então, se faz a ansepsia com água 70%, é importantíssimo que se deixe secar, porque uma vez, se você logo coloca o água 70% e já faz essa coleta, você vai ter aí a interferência do produto na bota de sangue. Identificação do local coleta da função. Então, a gente vai ver que essas duas partes laterais são as posições, realmente, da região plantada, do calcanhar ideal. Aqui, a gente tem outro exemplo, com uma lanceta, aí, nesta foto, usando uma lanceta azul, mas a maioria, como eu falei, são as lancetas lilás, não se contraindica a lanceta azul, mas contando que não se use outro tipo de lanceta, como a metálica, que eu acredito que nem exista mais aí nesse serviço. Então, nessa região, você evita atingir o osso calcânio pela ponta da lanta. Local incorreto, não evitar essa região medial do calcanhar, porque faz com que, realmente, você tenha chance aí de um trauma, e isso aí, realmente, pode causar consequências nessa função. Aqui, a região lateral do pé também deve ser evitada, e veja a importância de evitar esses locais de função inadequados, porque, provavelmente, a gota, ela vai estar inadequada e você vai fazer com que haja uma necessidade de coletas repetidas. Aqui, a outra região lateral do pé também não deve ser feita a função. Aqui, mais uma vez, região medial do calcanhar. Então, se faz a função, se tira o lacre da lanceta, envolve o pé, o tornozeiro da criança, com os dedos indicados e o colegado, deixando, esforça apenas a área do calcanhar a ser funcionada. Então, aqui a gente tem um exemplo, posicionar a lanceta perpendicularmente ao local da função e pressionar firmemente contra a pele da criança, que aguarda o início do sangramento, do gotejamento, e aí se remove essa primeira gota com gás estéreo de preferência sem álcool, sem nenhuma substância. E a primeira gota geralmente pode conter fluido corporal, que são entre linfa, e aí essa primeira gota ela sempre deve ser desfrezada, porque uma vez com linfa a gente vai ter uma amostra diluída, podendo ter realmente uma chance aí de alteração na avaliação do ponto de vista bioquímico. Então, sempre formar uma grande gota, esse é o grande objetivo, então, quando a gota se formar, você aproxima o papel físico da mesa, encostando no meio da área delimitada. Não forçar em pó, se algum contato da pele com o calcanhar. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de amostras, em que realmente a gente vê que houve essa ação de forçar, fazendo com que a amostra fique inadequada. Mesmo que são detalhes que fazem toda a diferença, então, muitas vezes, quem está aí na ponta nos ambulatórios, eu imagino quantos detalhes são, a necessidade realmente das equipes serem bem treinadas, então, eu acho que a gente hoje reconhece que a equipe de coleta de ponta realmente tem uma responsabilidade muito grande nesses treinamentos. Aqui, aguarda a formação de uma grande gota, e aí a gente tem o papel de filtro. Em situações de não utilização da gota, deve-se realizar uma nova função. Nesse caso, deve-se utilizar uma nova lanceta, para evitar contaminação, o coágulo também, e a nova função deve ser realizada no mesmo pé, porém, do lado oposto ou em outro pé, exatamente no mesmo local onde a primeira foi realizada. Se questiona muito em relação à função venosa, então, a gente vai ter aí bebês prematuros, extremos, em que muitas vezes você realmente não tem a pele muito fina, o pé muito pequeno, a chance de você lesar o oscalvânio aí é muito grande. Então, caso seja, haja a impossibilidade dessa coleta de punção no pé, pode-se fazer uma coleta de sangue venoso ou arterial, utilizando sempre uma sígnica sem a farina ou outras substâncias, sem a DTA, tem trabalho que mostra que quanto mais a DTA, você tem maior alteração, principalmente do ponto de vista da análise bioquímica para a hipotrioidia. Então, esse procedimento só pode ser realizado em caso de não obtenção da amostra por meio de punção do calcanhar. Então, passa a ser uma exceção. Em caso em que o local identificado a compulsão também estiver inapropriado, deve-se fazer essa punção e depositar o sangue da seringa do papel filtro, obedecendo a proporção de uma gota para cada mancha. A gente vê que às vezes se faz a coleta e se tenta colocar com a agulha. Então, quando o sangue passa, às vezes você tem mise dessas hemácias e faz com que haja alteração na análise as hemoglobina para a batida. Então, geralmente tirar essa agulha. A secagem do papel filtro é extremamente importante, isso vai impactar também. Vejam que são detalhes que fazem realmente a diferença nessa análise. Então, deve-se secar em posição horizontal no mínimo três horas, local limpo, arejado, fazendo com que essa amostra, você não pode secar ela diretamente na superfície, porque você vai ter realmente uma inadequação dessa amostra. E também jamais pendurar em estrutura tipo varal, como a gente já teve exemplos no passado, porque se você coloca um varal, o sangue, pela gravidade, ele vai contaminar, ele vai espalhar durante os círculos, fazendo com que a amostra realmente fique inadequada. Então, vejam que são detalhes importantes, principalmente no dia a dia e mais ainda numa época de covid aplicando amostras inadequadas. A sacagem da amostra, geralmente existe em Brasil, um país muito extenso, então um país tropical com diferenças de temperaturas. Então, a gente sabe que temperatura alta como disposição ao sol, secagem em cima de estufa deve ser evitada, jamais colocar um ventilador ou junto do ar-condicionado para secar, pode ser alguma, colocar uma manipulação de líquido ou gases químicos e empilhar essas amostras leva a mistura de sangue, fazendo com que haja contaminação e contato com superfície e pode prejudicar também o posicionamento, o espalhamento do sangue e absorver o sangue coletado. Depois de seca, é isso que eu chamo atenção, a gente tem um país aí com diferenças de temperaturas, então, quando você faz essa coleta, ela não deve ser idealmente retida por mais de dois dias na unidade de coleta, no caso, no final de semana de coleta realizada em lugar distante, por exemplo, valdeias indígenas, se orienta para preservar essa amostra em refrigerador na temperatura de 2 a 8 graus, principalmente onde a cidade e a temperatura ambiente é elevada, não utilizar em hipótese alguma mesmo a geladeira de imunos biológicos, de vacina, tem que ser uma geladeira exclusiva para isso. Então, a utilização desse recurso, ele visa realmente fazer com que essa amostra não se torne muito seca e inadequada e essa coleta passa a ter realmente uma análise perfeita. Os feridos mais frequentes são amostras molhadas quando você coloca no refrigerador, então, tem que ter cuidado para não ter contato com outras substâncias, e também, muitas vezes, quando não se coloca no refrigerador e se deixa em armários por muito tempo, você tem aí amostra com fumo, devido ao excesso de umidade nesse ambiente fechado. Ao usar caixa de isopor, não é necessário enxergar com gelo, então, uso de cubo de gelo ainda que em saco plástico é desaconselhado porque leva à unidade. Aqui, alguns exemplos, isso aqui é uma amostra ideal, você vai ver que o sangue vai penetrar completamente na parte que traz do papel de filtro, isso aí é o objetivo, então, você vai ter aí, realmente, uma amostra ideal. À frente, veja que o símbolo está bem, realmente preenchido, e do lado, o verso do papel de filtro também está preenchido. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de quantidade de sangue insuficiente, de amostras inadequadas. Então, a gente vai ver aqui à esquerda, à frente, uma quantidade pequena de sangue, então, consequentemente, eu vou ter uma dosagem menor desse metabólico, causando a chance de ser um falso negativo, no verso a mesma coisa. Do lado direito, veja que se colocou, não se conseguiu fazer uma amostra de uma gota completa, então, se colocou várias gotas, isso inadégua totalmente à amostra, deve-se evitar realmente isso. E aqui abaixo, a amostra aparece suficiente na frente, mas a gente tem que sempre checar o verso do papel de filtro, porque a amostra realmente ficou inadequada, porque quando a máquina vai fazer aqueles funils redondinhos para análise, a amostra tem que estar uniforme na frente e no verso. Aqui um outro exemplo, várias tentativas, isso é totalmente contraindicado e na amostra. Aqui outro exemplo, aparentemente, a amostra tem gotas sobrepostas, então, você vai ter uma quantidade de substrato muito maior, tem um risco também de falso positivo, e no verso, não penetrou totalmente, não atingiu o verso, também um outro exemplo de amostra inadequado. Mancha de sangue arranhada, desgastada, então, muitas vezes, você vê aí, coágula, essa parte mais escura, ou quando você vai colocar um papel filtro, quando você tem a impossibilidade de fazer a coleta no calcanhar, em que se usa tubo capilar ou se usa a própria seringa na coleta, muitas vezes, se encosta a ponta da agulha do capilar. O papel de filtro, ele é muito, realmente, muito sensível, por isso que a gente sempre fala que tem que ter muito cuidado no manuseio. Mesmo antes da coleta, não se deve tocar realmente no círculo. Imagina, depois da coleta, onde você já tem a quantidade de sangue e você toca com a agulha e realmente você inadequa essa amostra. Aqui, as manchas de sangue estão molhadas ou descoloridas, então, você não pode permitir que abrem. Então, logo depois, se você coleta, não deve estar perto de pia, ou de líquidos, ou leite, solução anticepica, muito cuidado aí com álcool gel, porque você coletou e muitas vezes, você tem álcool gel próximo, ou pega o álcool gel, coloca na lua de forma de orientação incorreta e toca depois nessa amostra, o que faz com que realmente essa amostra fique com essa aparência aí de molhada. É certificar que o calcanhar da criança esteja seco e sem álcool antes de você fazer a função. Aqui, mais um exemplo, provavelmente houve contato aí com algum líquido, vejam aqui as manchas super saturadas, então, você tentou coletar com várias gotas sobrepostas, aqui, mais uma vez, várias gotas tentando fazer uma gota só, isso realmente é totalmente contraindicado. Em época de COVID, na verdade, existe hoje a dificuldade de você ter protocolos específicos, então, o que a gente tem hoje dentro da literatura aí é um protocolo de atendimento sugerido pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, que foi publicado recentemente, em que a própria Sociedade Brasileira de Genética Médica, ela afirma que apesar da falta de conhecimento científico para essas áreas de infecção com COVID-19, foi elaborada em seguintes orientações a médicos com situações de maior gravidade dentro de um centro de genética médica, que merecem estreita atenção com necessidade de ação diante da pandemia com COVID-19. Então, em relação ao teste do penzinho, a triagem não natal, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, ela afirma que resultados alterados na primeira amostra devem ser imediatamente recoletados conforme a recomendação do laboratório, a gente sabe que existem diferentes padrões de coleta, na modernidade de nascimento das unidades básicas de saúde e do laboratório parceiro responsável pela análise, geralmente seria indicado no laudo do exame. E os laboratórios de triagem não natal, eles continuam fazendo as coletas normalmente, não existe nenhuma orientação para que realmente se pare de fazer uma coleta, como o Marta falou logo no início, então o prejuízo vai ser muito maior, são doenças que causam realmente uma deficiência intelectual podendo causar o óbito. Então caso o resultado seja positivo, entrar imediatamente em contato com os centros de referência de triagem não natal com o médico responsável pelo centro. Situações que merecem atenção, então se a gente tiver aí resultado da hiperplasia adrenal poligênita for alterado, o bebê tiver hipoativo sem querer mamar, com pouca diurese, deve-se encaminhar imediatamente a emergência mais próxima, em outros casos o bebê internado sintomático de estado grave deve ter uma prioridade, e bebês com alterações na triagem não natal que se encontram hipoativos com alteração no padrão de amamentação deve ser encaminhada imediatamente a emergência mais próxima, e os lauros com alterações descritas com línguas ou dentais na qualidade são considerados normais e portanto de baixo risco. Essa é uma nota técnica que o Ministério da Saúde fez, uma nota informativa na número 4 de 2020 em que ela fala o seguinte, considerando a portaria 454 de março de 2020 que declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do COVID-19 determina a quarentena nacional considerando a necessidade da efetividade e a medida de saúde imposta à pandemia recomenda-se que durante a vigência do período de pandemia pelo COVID-19 a Secretaria do Estado de Saúde passe a realizar o teste do pezinho preferencialmente nas maternidades dos hospitais públicos ou privados essa medida deve ser adotada na medida da possibilidade durante esse período de quarentena nacional a fim de garantir a menor circulação de puérculos recém-nascidos essas colégias devem ser preferencialmente realizadas no momento da alta sutalar considerando as peculiaridades dos testes com vista maior apurácia em caso de coleta recoleta ou coleta domiciliar nas unidades básicas devem ser criadas as agendas individuais respeitando o prazo ideal para as mesas das 48 horas até o quinto dia de vida e respeitando também sem dúvida todos os cuidados adequados de orientação de distanciamento e de uso de API para essas coletas então o objetivo do teste pezinho eu já falei para vocês mas é importante a gente realmente reforçar que mesmo nessa atual circunstância de pandemia o mundo ele não estava globalmente preparado para contingências dessa forma então assim foi uma coisa que foi uma surpresa a todas ver a dimensão do COVID-19 mas a gente sabe que todas essas alterações de todas as patologias elas devem realmente ter o follow-up devido para que evite complicações que sejam irreversíveis solicita-se ao município que cumpra as orientações dadas pelo sistema de triagem não natal dos centros de serviços de referência de triagem não natal e quando necessário garanta o encaminhamento da criança em transporte individual ambulância ou carro administrativo essas doenças quando não tratadas vão evoluir com alta mortalidade e óbito se não receber o atendimento de medicação necessária aqui é uma nota da Secretaria de Estado de Pernambuco não vou entrar em detalhes mas ela praticamente já está de acordo que todos recém-nascidos com alta hospitalar antes das 48 horas as mães devem ser orientadas a procurar o serviço de saúde no ponto de coleta mais próximo a gente sabe que quando essa coleta é precoce a chance de a gente ter uma alteração de falso negativo ou falso positivo é muito grande isso vai fazer que da mesma forma ela vai ter que retornar o serviço e aí se existe esse temor de retorno ao serviço acho importante também que as unidades de saúde orientem as mães que mesmo sendo feita a primeira coleta se a amostra for alterada é importante que ela retorne com todos os devidos cuidados para que a gente evite amostras perdidas em que você tem um caso positivo e a mãe se repose a fazer esse follow up existe um grupo de laboratórios nos Estados Unidos em que eles chamam de new steps eles se denominam como new steps em que eles colocaram algumas práticas de desafio de sugestões de estratégia então lembrar que do ponto de vista de coleta eu manusei o cartão de fio de viagem na lateral com as mães que tem o suspeito de infecção por covid então a estratégia é que a equipe tenha realmente todo o cuidado de EPI de assepsia e ter o EPI adequado a manipulação cartão o papel de filtro pode ser manipulado por várias pessoas diferentes em que muitas vezes de forma ou língua sintomática ou sintomática pode ter o covid-19 mais uma vez reforço a necessidade também não só da equipe de coleta mas da equipe do laboratório ter o EPI adequado também e é um desafio executar teste em termo crítico com a equipe limitada porque a gente vê cada vez mais dentro de vista de prevalência da doença e grupos da área de saúde sendo contaminados fazendo com que haja uma redução não só na equipe de coleta mas também da equipe de análise desses exames a biossegurança da amostra então a gente vê que deve-se ter todo o cuidado dessas amostras cuidados porque são sangue então você tem risco também de adições para outras patologias como hepatite B HIV hepatite C então deve-se seguir essas normas também escassez de suprimento é um desafio a gente sabe que isso é globalmente então esquecer de suprimento pode ocorrer não só pelo EPI mas pelos kits e reagentes também então uma sugestão de estratégia é fornecer aos hospitais e os centros de coleta kits e eixos de viagem para o recém-nascido para garantir que seu suprimento não acabe e em casos excepcionais a gente pode acessar mobilizar suprimento entre os programas estaduais de triagem neonatal para que realmente não haja interrupção desse processo e é necessária a proteção para a equipe durante a coleta e manipulação das amostras tem que seguir aí evitar que entre na sala da coleta mais de uma pessoa e que no laboratório o currê é aquela pessoa que vai pegar o resultado também não entre e cause aglomeração a necessidade de uma coleta de segunda amostra é um desafio globalmente muitas vezes as famílias não querem retornar ao hospital na unidade de coleta para coletar uma amostra então é importante que haja já uma conscientização por parte da equipe de coleta sobre a eventual necessidade de retorno e a importância de fortalecer um processo de busca ativa naqueles resultados em que haja necessidade de uma segunda coleta um ponto importante é algumas situações especiais os recém-nascidos de pré-terno de baixo peso ao nascer e gravemente a gente sabe que o Brasil tem quase 3 milhões de nascimentos por ano de recém-nascidos prematuros e crianças de baixo peso equivale mais ou menos a 12,4% e esses recém-nascidos devem ser entreados embora possam mais predispostos a resultados falsos positivos e falsos negativos os quais serão reavaliados no segmento follow-up da necessidade de segundas coletas a pulsão calcanhar deve ser evitada e necessidade de ser nascido sendo recomendada a coleta de segredores periféricos não utilizando linha venosa de infusão de medicamentos ou não utilizando pariterral a linha de infusão endovenosa não está totalmente condicada então às vezes você vai ter o catéria umbilical ou você vai ter um quick line então alguns protocolos eles sugerem que seja retirado um pouco de sangue tem protocolo que fala entre 2 e 2,5 ml mas imagina 2 e 2,5 ml é uma quantidade de sangue muito grande que vai ser nascido de baixo peso ao nascer mas de todo jeito você deve descartar pelo menos uma quantidade inicial de acordo com o protocolo do Ministro da Saúde a primeira amostra deve ser obtida logo na admissão do recém-nascido pré-termo antes da utilização da nutrição parenteral a nutrição parenteral quando houver necessidade dessa coleta se sugere em alguns tratados que sejam interrompidas em torno de 3 horas caso isso não aconteça a gente vai ter alteração principalmente em algumas patologias principalmente a galactosemia a terosinemia em doenças em que haja alteração dos aminoácidos se a transfusão de uma derivada ou isso também tem ciúma corticóide e outras drogas a segunda amostra deve ser obtida entre 48 e 72 horas de vida vejam que todas essas idades vão ficar continuamente como guia para vocês e enquanto ele se mantém internado independente de sua condição e a terceira amostra deve ser obtida logo a aula do recém-nascido ou com 28 dias de vida do bebê retido no hospital que ocorre primeiro essa terceira amostra ela tem foco principalmente nos pré-termos o que se tem comidade extracional menos que 34 semana a um peso menor que 2 quilos pela maior maturidade do eixo em potável em potos de reóis relacionado a perda diagnóstico o resultado falso positivo então como a inibição desse eixo você tem aí aquela curva do TSH muitas vezes ela é muito mais lenta e aí você pode ter um resultado falso negativo por isso que é necessário uma recoleta eu não vou entrar em detalhes eu estou colocando eu coloquei essa tabela essa tabela está disponível no programa de triagem na Natal que vocês têm acesso aí na internet mas eu coloquei para que vocês realmente consultem então são alguns características como a gente deve proceder naquelas crianças que estão em ter na Natal com peso maior ou igual que um quilo e meio ou idade gestional acima de 32 semanas naqueles que têm estabilidade respiratória hemodinâmica e naqueles que têm um peso de um quilo e meio é sempre importante a gente ter isso no nosso arquivo que é impossível a gente decorar tudo mas serve como guia para vocês em relação a transfusão se pergunta muito então a primeira amostra deve ser feita no máximo até 48 72 horas se necessário coletar a admissão da UTI isso antes da infusão aquela criança que já nasce realmente em enferma e a segunda amostra se a primeira amostra foi coletada antes das 40 horas no máximo 10 dias após a hemotransfusão a coleta após a transfusão a primeira amostra 10 dias depois da transfusão e a segunda 120 dias depois após a UTI é uma transfusão só um detalhe então gente às vezes vocês têm no cartão como colocar se houve uma transfusão ou não mas essa transfusão é importante que deixe claro a transfusão dentro de células vermelhas então por exemplo se você se ele faz uso de plasma e outros derivados que não sejam concentrados em massa é como se não tivesse ouvido a uma transfusão então é importante que se deixe bem claro isso esses slides aí são condições maternas eu não vou entrar em detalhe fica também aí como guia para vocês que podem afetar a triagem não natal aqui as condições que afetam a triagem não natal nos recém-nascidos que ficam retidos hospitalizados então a gente vai ter aí uma série de fatores também deixo aqui não vou entrar em detalhe para que vocês depois consultem tratamentos que afetam a triagem não natal nos recém-nascidos retidos aí a gente tem indução palateral suporte vital extracorpóreo uso de medicamentos e aí também uma outra tabela que pode influenciar o resultado da triagem na natal e aí o tempo de coleta essa tabela vocês também podem também consultar eu agradeço a atenção de vocês é um tema muito baixo mas o que eu quero deixar bem claro é que é uma época onde a gente tem que ter uma união muito grande e que cada vez mais a gente vê a velocidade de mudanças de orientações então a gente fica atento a isso porque hoje uma recomendação hoje amanhã ela já pode mudar então a gente está construindo junto uma parceria em conjunto visando realmente otimizar o sucesso da triagem não natal não só nos seus dias normais mas também dentro de uma pandemia pandemia e assim quero ressaltar a importância da equipe disciplinar dentro da triagem do ano natal todos são igualmente importantes não é o médico que está na conta que ele é o mais importante mas a igualidade todos são iguais todos têm suas responsabilidades e todos precisam trabalhar juntos em parceria e agora eu vou passar a palavra para Tiago do LACEN que tive a oportunidade de conhecer recentemente numa visita que eu fiz ao LACEN e realmente fiquei impressionado por toda a estrutura e por todo o trabalho que a Secretaria de Saúde vem fazendo procurando otimizar o sucesso da triagem muito obrigado pela atenção de vocês Tiago por favor obrigado doutor Marcelo pessoal eu vou mostrar para vocês depois dessa aula aqui com o doutor Marcelo algo mais técnico da parte laboratorial a questão do fluxo o que acontece quando a gente guia a amostra como a gente analisa essa amostra o fluxo de algum tipo de amostra inadequada ou alterada para onde a gente encaminha então vamos lá essa é a sua deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver depois eu faço logo é isso né essa é de doutor Marcelo é isso isso pronto tranquilo deixa eu ver se está prestes tá 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 vamos lá pessoal boa tarde novamente gostaria de agradecer essa oportunidade de novo e vamos lá vamos começar como o doutor Marcelo foi informado a questão da coleta a importância desse lotejamento no papel filtro tá isso é uma foto você vê que na foto a coletadora a nossa técnica ela está aproximando o papel filtro da gruta e não encostando o calcanhar no filtro então essa importância para evitar a inadequação da mostra é justamente esse cuidado a gruta você aproxima o cartão de filtro nessa gruta para que ocorra como eu posso dizer ultrapasse normalmente assim a mostra não fique inadequada né essa é o pessoal trabalhando lá são os funcionários nossos tá o primeiro procedimento da gente quando a mostra vem lá do posto de coleta dos municípios até daqui da região metropolitana é a triagem dessa mostra tá nessa triagem a gente é bem criterioso a questão de ver a qualidade dessa mostra se essa mostra está inadequada se todos os parâmetros e informações estão corretas adequadamente escritas é importante a questão do nome do paciente está adequado escrito corretamente as informações como tem lá no filtro se ela é uma primeira se é uma segunda amostra o filtro da gente tem um código específico seria como se fosse uma identidade dessa criança tá cada criança tem um código específico de cada unidade de coleta e tem algumas informações complementares que é de bastante importância pra gente lá no laboratório que se é prematuro o peso a idade na data de nascimento data de coleta um elemento que é muito importante é a informação se o bebê recebeu transfusão sanguínea ou não em que tempo às vezes a gente tem que fazer um trabalho até de detentivo pra procurar onde essa informação de transfusão não é feita é um trabalho até bem investigativo mas a importância nessa triagem da amostra vocês preenchendo corretamente seria o ideal até nesse período de convívio por si só a coleta já é muito importante essa parte pré-analítica pra se evitar uma inadequação e fazer com que essa criança retorne pro posto de coleta não só a questão da pandemia mas o trauma também evitando um retorno desnecessário com a exceção daquela que realmente precisa de uma segunda amostra a gente também tem a nossa rotina dos exames depois da triagem essa amostra segue pro pessoal que faz o cadastro no CISNEL que é o nosso programa o Programa Nacional da Triagem Neonatal e dentro do CISNEL a gente tem todas as informações necessárias a gente pega o papel de filtro que você preenche pra que a gente passe pro sistema e o sistema possa entender como adequado aquela amostra também no laboratório também a gente faz análise dos resultados a questão de resultado alterado se é inadequado depois tem a liberação dos laudos essa liberação dos laudos é também realizada no CISNEL o CISNEL gera um laudo pra gente é importante mencionar que pra que o laudo fique pronto a gente tem que estar com todos os diagnósticos finalizados não dá pra uma amostra vir um pouco a amostra conseguir dosar apenas duas doenças e a outra não e aí infelizmente o resultado não vai chegar com velocidade com essa rapidez adequada pra que seja avaliada essa criança a articulação das novas coletas vai variar eu vou mostrar vai ter uns slides falando sobre o fluxo e a gente vai conversar um pouquinho dessa articulação das novas coletas com papel filtro e a questão do encaminhamento comunicado também dessas amostras alteradas hoje atualmente dentro do esforço do programa nacional da triagem não natal nós temos seis doenças como o doutor Marcelo falou que é o hipotiroidismo fungênito a penência de tangúria a doença falciforme e outra exame gluminopatias e afroxisto e vem encaminhado a quarta fase com a introdução da hipotiroid adrenal congênita e a deficiência da biotiridase esse seria o fluxograma referente ao hipotiroidismo congênito a gente faz a dosagem do TSH desde a entrada da amostra no ponto que coleta lá no acento onde é realizado os exames para o hipotiroidismo o exame seminormal ele vai ser considerado normal com resultado abaixo de 7 micro unidades por ml quando esse valor fica entre 7 e 20 nós lá do LACEN reconvocamos essa criança para fazer uma cível amostra já os resultados acima de 20 fica por responsabilidade esse apoio no serviço de referência da viagem natal com o barão de bucena para encaminhar uma buscativa e agenda primeira consulta lembrando que é sempre porta aberta esse contato com o pessoal aí a feriça é tonulha a gente faz após a entrada no LACEN os resultados do nosso valor de referência lá qualquer resultado abaixo de 4mg por decilitro é considerado normal já os valores entre 4 e 10mg por decilitro o LACEN faz essa convocação para uma segunda amostra se esse resultado for alterado a gente manda para lá com o serviço de referência já os acima de 10 o serviço de referência encaminha para fazer uma buscativa também para marcar uma primeira consulta sempre porta aberta é importante o que o Marcelo falou nessa questão do COVID das 48 horas existe um diferencial para a dosagem da filha no setor anúnio a gente tem que ter cuidado com essa questão das 48 horas pois é importante que esse bebê tenha normado pelo menos 8 vezes para que um falso negativo da dosagem da filha no setor anúnio tá ok depois aqui tem um fluxo da fibrose cística o que vai mudar são os valores lógico o que está sendo triado mas a dinâmica é bem parecida a mesma coisa o ponto de coleta a amostra de recém-nascida é enviada também para o LACEN qualquer resultado abaixo de 70 nanogramas por NL o resultado é considerado normal nessa primeira amostra se ele ficar maior ou igual que 70 o LACEN também reconvoca para uma amostra uma nova amostra em papel filtro para ser doçado novamente essa segunda amostra confirmando o resultado maior ou igual que 70 o serviço de referência ou o barão caminha faz um buscativo também dessa criança e a gente o teste do suor que é de porta aberta e o teste do suor realizado hoje atualmente no IMIP no laboratório da científica LAB esse aqui seria um esquema são duas fotos do teste do suor que é o padrão ouro para o diagnóstico da fibrosis ele faz a pesquisa do cloro no suor no IPB e é feito lá no IMIP o resultado dentro da normalidade como eu falei no slide anterior segue normalmente o resultado segue para o ponto de coleta para ser visto pelo pediatra e o resultado entre 70 e 99 é considerado sugestivo para fibrosis mas mesmo assim é encaminhado para aquele vácuo para fazer uma consulta com o pediatra e os valores acima de 100 esse resultado já é considerado compatível com a fibrosis que também é feito lá o teste confirmatório o teste do suor no IMIP o ambulatório de pneumonologia e a pediátrica desculpa pessoal mas essa consulta também é realizada lá sempre que é porta aberta agora a doença falciforme e as outras hemoglobinopatias depois que o exame a amostra chega no LACEM é um pouco mais assim dinâmico vamos dizer o resultado considerado normal o padrão FA são as hemoglobinas fetais que vai mudar com o tempo junto com a hemoglobina A já os resultados FAS que é um traço que é dado do pai e da mãe não é doença é só um traço falciforme após essa confirmação do traço falciforme os pais dessa criança são convidados para fazer uma investigação familiar que é realizada com sangue total com um anticoagulante aquele tubinho do hemograma para fazer a eletroforese da hemoglobina para ver quem foi que doou esse traço falciforme para o bebê para ter mais uma orientação para outros filhos que o casal tente ou tenha a vontade de ter outro bebê para ter esse cuidado para quem é portador do traço e os resultados inconclusivos um resultado inconclusivo para a questão da hemoglobina é aquele ponto do pré-analítico onde pode ser com prematuridade pode ser uma transfusão que não foi informada então a gente coloca um resultado inconclusivo até pelo perfil da hemoglobina a gente vê que o perfil não pertence àquele bebê e a gente termina liberando um resultado inconclusivo mas dentro do laudo a gente tem uma planilha que informa o quanto e coleta o motivo a orientação correta para ser feita uma nova coleta já quando o resultado é sugestivo para a doença falciforme a gente encaminha para a busca ativa e agenda o pessoal que eu falo desculpa é o pessoal do serviço de referência que faz essa busca ativa e agenda uma primeira consulta e assim finaliza essa apresentação lembrando que o pessoal lá na ponta é importantíssimo essa qualidade dessa amostra a gente já sabe a importância de estar evitando fazer uma coleta outra coleta desnecessária ainda mais agora que a gente está passando por esse problema esse período de pandemia da Covid-19 então essas amostras cuidado a forma correta de identificar essa amostra tem que ser aquele trabalho de fomeguinha mesmo para que a gente vencer essa amostra de qualidade essa foto é só um desenho mas você vê os círculos a gente tem 100 círculos no filtro esse está com 5 o ideal o doutor Marcelo mostrou algumas amostras inadequadas que mesmo que essa volta seja pequena que ele não preenche o círculo todo mas que ultrapasse o filtro e você conseguir 5 amostras pequenas mas que ultrapasse ela é uma amostra boa não é necessariamente ter que encher o círculo claro se encher seria o ideal a gente tem que fazer repetição às vezes a gente tem um resultado incompatível a gente precisa fazer uma investigação uma repetição quanto mais a amostra melhor mas também toma esse cuidado com ultrapassar o filtro é muito importante preencher os círculos individuais não só a questão do tamanho mas quanto mais melhor para a gente poder fazer uma investigação mais adequada eu vim aqui agradecer a sua oportunidade desculpa o nervosismo para mim é um aprendizado foi excelente eu tenho o maior amor de participar os dois nervosismo nenhum doutor Tiago foi beleza então gente eu vou expandir mais aqui a câmera porque na hora da apresentação a gente colocou nos palestrantes como como eu já escrevi aqui falei no início vocês podem enviar dúvidas ou comentários estamos aqui com as pessoas que são as pessoas mais adequadas para nos ajudar nesse assunto tanto em relação à questão de evidências científicas quanto em relação à rede e à atenção à saúde no estado especificamente sobre a triagem neonatal então vamos aproveitar esse momento que não é muito comum são essas pessoas ilustres que estão aqui com a gente já chegaram dúvidas aqui eu vou começar a gente recebeu a dúvida da Andressa Andressa é nutricionista do Barão de Rocinha ela faz atendimento junto com a nutricionista Valéria Oliveira dos pacientes com fenilis então a dúvida da Andressa é a seguinte se possível a coleta será feita no hospital e quando não na UBS nesse caso a família se dirige à UBS para a coleta ou será buscativa dos R&s aí a gente passa para doutora Marta pode ser pronto fique à vontade tá Andressa a orientação é exatamente essa se o bebê ficar se o RN ficar com a mãe no período de 48 horas dentro da maternidade ele ainda não tiver tido alta e for garantido as 8 mamadas como o Tiago colocou esse teste vai ser realizado na maternidade caso o bebê dentro das 48 horas o bebê e a mãe eles tenham alta o bebê nasceu no quarto normal está tudo bem com o RN ele tiver alta então esse exame vai ser realizado no posto de coleta no município onde o bebê atualmente Pernambuco tem posto de coleta em todos os municípios do estado a orientação que a atenção primária faz e a própria nota técnica do Ministério da Saúde a nota técnica número 4 do Ministério da Saúde faz é que esse exame deve ser feito realmente se ele já teve alta então vai ser nesse posto de coleta logicamente resguardando todos aqueles cuidados todas aquelas orientações de proteção para a mãe para o RN e para a equipe uma das orientações que estão sendo feitas pela atenção primária é que não coincida não só para o teste do pezinho mas para outra necessidade qualquer outra necessidade desse bebê é que não coincida com outras agendas tipo o pré-natal então isso é que é importante Obrigada doutora semanal certo do web palestras todas as todas as tardes a gente tem web palestras aqui no núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde e essas webs elas são construídas em alinhamento com as áreas técnicas por isso que a gente tem aqui tanto representantes da rede de atenção quanto gestores do conteúdo que a gente está trabalhando então a gente convida vocês né caso não não souberam antes convida a participar das próximas dependendo da disponibilidade de vocês isso amanhã tem uma sobre saúde do idoso em tempos de pandemia na sexta-feira a gente vai ter uma o que priorizar na saúde da mulher em tempos de pandemia com a doutora Letícia Katz e a nossa agenda ela está disponível no link que está sendo projetado aqui na aqui porque já está aparecendo aqui para a gente para vocês né e a gente também vai disponibilizar essas apresentações no portal do Núcleo do Telesaúde vocês vão acessar o serviço de teleeducação aí tem acesso ao Moodle e dentro desse Moodle a gente está colocando todas as apresentações e todas as webs gravadas porque esse momento aqui ele está sendo gravado para os profissionais que não tiveram oportunidade de participar ao vivo eles podem acessar posteriormente deixa eu também dar uma informação tá certo que é a vontade dia 28 nós teremos também uma web palestra com a doutora Vilneide sobre aleitamento materno né em tempos de covid dia 29 também teremos a de saúde do adolescente em tempos de coronavírus com a doutora Betinha Fernandes né então todas todas duas uma vai ser dia 28 a outra dia 29 e no mesmo horário duas horas da tarde pronto é só para completar essa questão de essa parte de informações está projetado agora na tela para vocês abaixo do fiquem ligados está escrito o link da agenda então nesse link tem todas as agendas de web palestras que estão sendo disponibilizadas aqui no núcleo logo abaixo tem o o nome do nosso canal como a gente está escrito lá no youtube telesaúde CES barra PE também tem muito material tanto para atenção primária quanto para atenção terciária voltado para assistência em tempo de covid-19 e logo ao lado está o nosso link do instagram e se vocês puderem também acessar onde a gente também tem publicado muitas informações é doutor Marcelo vai falar agora e depois eu trago os outros comentários eu só queria até fazer uma observação e até gostaria de ouvir um pouco o Thiago e Marta sobre atualmente o tempo de resposta do resultado após a chegada da amostra do LACEM porque eu estou fazendo essa pergunta até para mostrar o quanto houve esforço em conjunto não só na Secretaria de Saúde mas também do LACEM de vencer várias dificuldades do ponto de vista burocrático do ponto de vista técnico e hoje eu acho que a gente está tendo um panorama bem diferente do que teve no passado com impacto muito positivo atualmente e no futuro de uma resposta rápida desses resultados Bom, doutor Marcelo é muito importante essa pergunta pois o prazo hoje que a gente tem o esforço que a gente vem fazendo lá no laboratório no LACEM é para que esse resultado seja entregue com até 5 risos mas o que acontece é a partir de qual momento que esses 5 risos são contados a gente sabe desse problema logístico vamos dizer assim da amostra sair do município com as vezes uma zona rural lá distante daqui para a gente o interessante é frisar que esse tempo é a partir da entrada no laboratório da amostra então o pessoal que está lá na rua se for o mais rápido possível esse resultado vai se entregar o mais rápido possível então fica a resposta é essa a gente está no máximo até 5 dias a gente está empalhando esse resultado é importante também a ferramenta da busca do resultado a gente deixa hoje em dia o resultado na nossa recepção para que o portador do município o pessoal da chefe venha buscar esse resultado então vamos ver como é que fica essa questão dessa logística do transporte hoje o Dr. Marcel respondendo a pergunta são 5 dias claro existem algumas excepcionalidades a questão de amostra inadequada mas o tempo ideal hoje a gente está trabalhando com esse 5 dias então a Maria das Neves ela pediu para repetir a nota técnica foi com o Dr. Marcelo Maria das Neves 510 quis ficar melhor assim o seu pedido qual seria a nota técnica foi a do ministério a gente vai compartilhar aqui com você tá bom essa nota técnica ela já está ela vai estar disponível aí para vocês né e ela fala aí da importância de não interrupção do serviço da criagem não natal e que já se nascido com alta hospitalar não tivesse 48 horas de vida as mães devem ser orientadas a procurar o serviço de referência com ponto de coleta então mas o mais importante dessa nota técnica é reforçar o compromisso das secretarias estaduais e municipais de saúde unidades básicas de saúde não interrupção do teste do presidente acho que isso é o mais importante dessa nota técnica fazendo com que realmente não só toda a equipe de saúde e equipe disciplinar saiba mas também que a população saiba que o serviço de triagem no natal ele não foi interrompido em suas coletas em vigência de pandemia do Covid-19 Obrigada doutor Marcelo não chegaram mais dúvidas aqui então se não se alguém tem mais alguma dúvida por favor pode registrar e eu vou compartilhar aqui com os palestrantes né algumas pessoas enviando os parabéns estácia Flávia parabéns a todos então pessoal se tiver mais alguma dúvida a gente aguarda um pouquinho vocês tá mas então como participante aqui da equipe do meu clube telesaúde eu me apresentei aqui no chat né mas eu sou Thalita faço parte da equipe de teleeducação e eu agradeço em nome da nossa equipe essa parceria da área técnica da doutora Maíra doutora Marta e especialmente né os nossos palestrantes de hoje o doutor Marcelo e o doutor Tiago que veio representando o LACEM então pra nós tem sido muito gratificante poder compartilhar esses momentos com vocês e a gente também aprende bastante por meio dessa ferramenta né usando a tecnologia pra a gente se aproximar de algum modo mesmo diante dessa situação de isolamento e fazendo a educação permanente em saúde que é o nosso maior objetivo por meio desse da UEM palestra né por meio desse recurso então não tem mesmo mais né dúvidas a gente agradece a participação de vocês que chegaram aqui no nosso chat de que assistiram a gente sabe que não tá fácil vivenciar esse momento de pandemia a gente compartilha com vocês também todos esses sentimentos e ao mesmo tempo a gente busca felicidade de algum modo né então a gente tem aprendido bastante aqui nessas webs de a gente buscar gratidão de a gente poder estar ajudando as pessoas como profissional de saúde e poder fazer aquilo que a gente aprendeu né o nosso melhor então eu vou passar aqui para as pessoas que estão presentes se elas quiserem fazer uma fala de finalização mas eu já agradeço a participação de vocês Alita primeiramente eu queria agradecer a telesaúde né eu acho que vocês estão sendo uma grande parceira das áreas técnicas na secretaria em época de covid de pandemia né eu acho que as políticas não podem parar a população continua mais é precisando de mais acolhimento mais cuidado num período como esse os nossos parceiros foram brilhantes eu agradeço imensamente foi muito esclarecedora as duas palestras eu acho que para o pessoal se não teve dúvida tantas é porque eu acho que foi bem bem esclarecedora e dizer que a gente enquanto política de saúde estamos aqui trabalhando na luta com os nossos parceiros para levar mais saúde e mais cuidado para a população agradeço imensamente a vocês também Thalita porque a gente está com a agenda bem cheia né Marta já socializou algumas o Marcelo está com a consulta com a gente também o Lacer nosso grande parceiro agora juntinhos eu acho que a gente vem também junto com vocês Thalita levando mais informações tanto para a população né para os profissionais que também estão precisando muito ser cuidados também nesse processo né e quando a gente leva informação também é cuidando e se preocupando com esses profissionais que estão aí na ponta e é isso agradecer e dizer que a gente está à disposição para qualquer tipo de pergunta a mais a gente tem o nosso contato aí Thalita da área técnica não mas eu posso a gente pode disponibilizar também os contatos da área né da saúde da criança e do adolescente para informações futuras ou dúvidas né a gente possa estar se comunicando também é 3184 0460 ou 0569 0569 tá bom e muito obrigada também queria agradecer primeiramente a vocês pela participação né e agradecer aqui a equipe da Tela Saúde que tem bravamente junto com toda a secretaria junto com o governo do estado promovendo essa forma de a gente poder entrar em contato com vocês né isso é muito importante porque eu imagino a ansiedade que vocês questionaram de saúde usuários da saúde como vocês não ficam diante de toda essa situação né queria agradecer imensamente a doutor Marcelo que tem sido assim um parceiro maravilhoso com a gente e toda a secretaria de saúde não só uma saúde da criança a Tiago também né ao ASEM que também vem nos ajudando e dizer que essa triagem neonatal é um dos programas assim de tanta importância que tem saúde da criança porque ele ele é um programa que ele visa exatamente a redução a redução dessa modalidade e que o tempo desse programa ele é a ferramenta fundamental né acho que a triagem neonatal ela só faz sentido se a gente conseguir concluir todo todo percurso que ela tem que ser que tem que ser seguido em tempo alto se não não faz sentido então e a ajuda e o compromisso de cada um neste nesta rede interativa é importante agradecer a equipe da atenção primária aos profissionais da atenção primária que são fundamentais nesse processo né eu queria também fazer um agradecimento a nossa coordenadora de triagem neonatal a coordenadora estadual que é Thelma Costa que é uma pessoa assim que tem muito compromisso ela não está presente aqui mas eu tenho certeza que ela está presente pela web na casa dela porque ela é uma pessoa que tem muita responsabilidade de compromisso e tem sempre estado em contato com a gente para que a gente continue dando conta o que a gente tem para fazer um programa e agradecer aos outros parceiros aos outros profissionais da Secretaria de Saúde a toda a equipe da saúde da criança que tem ajudado mesmo mesmo de forma desse trabalho remoto mas tem tem ajudado muito né sem deixar a a pedeca cair mesmo né e que estamos à disposição né para para o que vocês precisarem e o que a gente puder realizar aqui na Secretaria tá bom eu quero agradecer a oportunidade né de estar aqui acho que quando a gente divide conhecimento a gente multiplica a esperança de vida dos nossos pacientes e vejo quanto é importante né a tela de saúde até porque num momento que a gente não pode estar mais próximos fisicamente a gente consegue fazer ações que fazem total diferença respeitando logicamente todas as orientações de prevenção do contágio do covid não tenho dúvida que juntos somos mais fortes né Secretaria de Saúde todos os profissionais que estão de ponta LACEM TELSAÚDE faz com que realmente toda essa união gere ações que fazem realmente diferença na vida dos pacientes e em todos os programas de saúde que não podem parar então mais uma vez obrigado pela oportunidade você te agradece também também eu quero agradecer ao pessoal do TELSAÚDE essa oportunidade e esse convite de poder estar com vocês aqui e falar que o assento está pronto e a escola pode ser enviada normalmente para a gente infelizmente estamos passando por um momento de dificuldade por conta do covid da covid no caso mas que o trabalho continua estamos lá prontos para receber essas amostras tentar liberar o sempre possível no tempo hábito e agradeço mais uma vez essa oportunidade e esse contato com vocês e eu quero agradecer também a Thelma Costa nossa coordenadora estadual que ela está com certeza a gente aqui muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês hoje e é isso aproveitando só para parabenizar o trabalho de Thelma que está ali nessa militância desde o início e junto com Marta agora e os parceiros a gente vai de fato efetivar criar força na rede em relação a triagem neonatal é isso então pessoal boa tarde e muito obrigada pela atenção de vocês até mais até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto